Se controle, vira cachaça, eita mamãe, vem pra Salvador, gente Se controle, viu coroa, se controle Eita mamãe, onde tá, menina? É o que? Gostosa Tá tão quietinha hoje, por quê, irmão? Ai, tô assim, amiga, tô procurando a imagem Ah, sei, sei Nem dando festa, nem dando festa por causa da rifa Ela tá beba Vamos dormir, que amanhã nós temos outra rifa Mais anos que tosse da manhã, nós vamos passar com os ganhadores D'água da rifa, água 14 Minha gente, foi um transtorno triste Pra chegar aqui no lugar, viu O arrudeio que a gente fez no meio da multidão Eu atrasada, e o Santona começou a cantar bem na hora que eu tava no meio da multidão Vocês já imaginam, né? Puxaram meu rabo de cavalo Eu falei, uai, que eu vou dizer pra vocês Um empurra-purra Eu falei, meu Deus, será que não? Uma hora andando no meio da multidão Pra poder chegar atrás do palco Pra poder entrar na área viva aqui Um casal problemático aqui Uma hora e ele carro Problema? Cadê o problema? Esse? Já trabalha, viu? Cadê o problema? Já tá falando em bolado, já, viu? Aí tem jovem O afto é ali, rapaz, é off o afto Um dia, um dia, um dia, Carla Um dia, rapaz Ó, ladrão, ó, ladrão Ó, Maxson, tá bom Tô não falando com o Maxsonzinho, não Vem com a senhora Se dentro da cinta dela não tiver três telefones Tá roubando, hein, amiga? Eu prefiro matar morena Vem pra Bahia roubar, foi, entra, tem idade de cinta Vou mostrar o Felipe Agora A federal vai pegar a senhora, viu? Eu mesma não, tô vindo de vã, vou ser escondida E vem de boné, né, pra se disfarçar? É, que? Pede na ô Mãe, já tá bêbada, é? Já tá toda torta Eita, pãe, ela bem fechado de olho na boa bota As bota que ela não foi pra fazer, né, menina? Ela tá usando tudo pra sair, gostei É, cara É, cara É, cara, irmã Menina, mãe, eu deixou a meia do homem, rapaz Mãe, eu deixo a meia do homem, rapaz O homem tirou a meia pra usar que o sapato tá doendo Que mãe é essa? Olha Aí, não dava não Não dava a mesa Aqui eu amo demais Ela veio da Bahia curtir, viu? Sem dia pra voltar pra casa Eita Tá tracassando, né, negalu? Nega, tá tracassando Eu tô sem internet aqui, não tô postando nada Rafa, libera a senha do wi-fi aí, amiga É, mas tu vai saber o que está, Luiz? O seu celular, o que? Iphone Ela vai rotear da minha Olha a minha unica nessa aqui E aí, você acaba com medo Tudo certo, tá? E a gente, ela tá nervosa Tudo certo, tá? Da hora que essa mulher tá digitando E aí, mano Um bico Um bico fechado, né, mano? A cara fechada Tudo certo? Nem mulher, tá no DR, é? E aí, né? Tô não Tá aí, tá sincero? Fica em paz, fica em paz Quem tiver seus maridos que esconda com negona Eu pego o meu negócio, não é, não Não respeito a mulher, não é, mas se tiver o cabelo Ô, meu irmão, mas se você pegar o meu, eu rosto os seus cabelos Ô, mulher Você tá pior do que babado Cadê sua parceira babado? Você tá pior, meu irmão Eita Agora você não perde nada, né? Tá em todas É o quê? Ô, meu amor, vê que eu babado sua cara Vai pra onde, hein? Ei E eu vou contar pra vossa senhora, viu? Eu vou contar, ela tem que dar fogo É porque eu não trouxe ela Ela ia botar fogo, você joga essa? Ela ia tocar fogo aqui, viu? Ela ia tocar fogo Eu ia botar fogo, meu cúbio, eu tô fora Ele me chamou, você viu que eu vou gravar ali por um barconho Ele me chamou, não Eu vou pensar na próxima 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 A sua pai, a tô lhe perto Não, para de beber, cão. Você vai falar de macho. Você vai falar de quê? De um homem. Agora você vai falar. Gente, a Ney tá impressionada, viu? Ô, céu, o quê? Eu sou solteira, livre de despedida. É, eu sei, velho. Não tenho filhos. E não tenho filhos, irmão. Sou solteira, livre de despedida. E não tenho filhos. Não tenho filhos. E a Rara era ali no meio do caminho que quase não volta. Não é que tava pensando no meio do caminho, foi? Não. A Rara era, não falei que tava beijando, tá vendo aí, você era? Não sei não, né? Vai aqui. Joga, joga, joga. Eu sei. Eu queima a bagunça. Eu queima a bagunça. Não, nada assim. Fala assim. Só tem a mão no meu camarada, viu? Ah, deixa eu acarar seu dedo, me desculpa. Eu, troca a sua mão, viu? É o quê, morrinha? O meu neto, tá aquela mulher ali cheia de filhos. Tá saindo do que é neto, não. Não, não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Eu mandei ela ali pedir, ela falou que a fábrica era a minha. Bota aqui, vai. Deixa eu ver se tem um carro. Aqui, legal, mulher. Bota aqui, Arthur. Aqui, jamais. Isso é barriga, então, jamais. Gente, a pior parte sempre será a parte de tirar a maquiagem, viu? Essa é a pior. Meu Deus, que dá uma preguiça. Eu não posso dormir maquiada. Na verdade, ninguém pode dormir maquiada, né? Mas que eu tô com preguiça, eu tô, viu? Eu tiro antes, aí depois eu tomo meu banho, aí lavo direitinho com o sabonete pra retirar mais ainda, porque o lenço eu não tiro aqui totalmente. Ai, minhas vidas. Eu tava sem internet lá e só deu pra subir os stories agora aqui no hotel, né? Não tava conseguindo subir stories nenhuma. Já tomei um banhozinho, agora eu vou me deitar. Me deitar não, porque eu já tô deitada, agora eu vou dormir. Eu tô cansadona, gente. Andei tanto. Cês não têm noção do quanto eu andei. Caramba. Caramba.